Boa noite. O Globo Repórter vai à terra dos faraós, das pirâmides, das múmias e dos grandes tesouros da antiguidade. O Egito e seus mistérios. Pesquisadores e caçadores de tesouros até hoje acreditam que este é um país que ainda tem muito a revelar sobre o nosso passado. O deserto e um dos maiores rios do mundo. A energia das pirâmides e a maldição dos faraós. Contradições na geografia, na história, nos costumes. A terra de Cleópatra, a mais sedutora das rainhas, ainda hoje fascina o mundo. Nos acompanhe nessa viagem pelo deserto que guarda os maiores segredos da humanidade. Vento seco, areia fina, trilhas abertas em lombo de camelo. Às vezes miragem, às vezes real, o Egito árido só podia ser navegado. Navio do deserto, como dizem os beduínos. As patas não afundam na areia. O balanço é suave, como de uma embarcação. Bichos capazes de ficar 14 dias sem beber, 28 dias sem comer. Há 5 mil anos, os camelos, resistentes navios do deserto, percorrem o mar de areia que esconde a origem da história e da civilização. Ainda há muito que mergulhar no solo profundo do Egito. Um tesouro no fim de cada túnel. Se o corredor escavado na rocha chega ao túmulo do faraó, chega também a sua fortuna. Bem no fundo de cavernas escuras, os reis egípcios eram sepultados com ouro e pedras preciosas. A tumba tinha de ser escondida para enganar os saqueadores. Encontrá-las é sempre um desafio para arqueólogos e caçadores de tesouro. Há séculos, cientistas e ladrões disputam as tumbas vasculhando o deserto do Egito, mesmo que tenham de enfrentar os riscos da descoberta. A vingança do faraó, a maldição da búmia a quem violaram o sarcófago. Quando a tumba de Tutankamon foi descoberta em 1922, muita coisa aconteceu ao mesmo tempo. As luzes do Cairo se apagaram. O patrocinador da pesquisa morreu de uma infecção misteriosa. Os animais de estimação do chefe da expedição também morreram. Um canário em Londres e um cachorro no Cairo. De lá para cá, a superstição só aumentou. Encontrar uma tumba pode despertar a ira do faraó. Estátuas de reis e príncipes protegiam as tumbas. Na escuridão, pareciam tão reais que os ladrões se assustavam quando as tochas iluminavam os olhos da estátua. Essas duas, do príncipe Raotep e da princesa Nofret, têm quase 4.600 anos. Os cientistas explicam as mortes de pessoas que entram nas tumbas. Cavernas que guardam rúmias fechadas há tanto tempo podem ter germes e bactérias mortais. O risco é compensado pela descoberta. O fabuloso tesouro de Tutankamon foi o único encontrado intacto pelos arqueólogos. A cobertura do sarcófago é de ouro maciço, encrustado com esmalte e pedras preciosas. O ataúde tem 112 quilos de ouro, 1,84 m de comprimento. O valor histórico supera o valor material. Nem dá para calcular. São centenas de peças guardadas a sete chaves no Museu do Cairo. Colares de todos os tipos. Amuletos de ouro. Utensílios de prata. Os faraós acreditavam que poderiam levar a sua fortuna para outra vida, depois da ressurreição. Tutankamon era muito rico, apesar de ter morrido jovem, com apenas 18 anos de idade. Era um faraó do chamado Novo Império. Mas ele não foi o mais rico, nem o mais poderoso dos reis egípcios. As pirâmides do Velho Império são as tumbas mais antigas do Egito. Desde 2450 antes de Cristo, as caravanas que passam pela planície de Gizé, no norte do país, podem vê-las. Imensas estruturas de pedra construídas pelos reis da Quarta Dinastia. Gerações de viajantes já se surpreenderam com elas. As pirâmides de Keops, Kefren e Miquerinos. Ao lado delas, pirâmides menores construídas para que as rainhas fossem sepultadas e também tivessem direito à ressurreição. A maior de todas, com 146 metros de altura, é a do rei Keops. Em frente à esplanada das pirâmides, a esfinge de pedra, o guardião das tumbas, o protetor dos reis sepultados. Entramos na grande pirâmide de Keops. Uma porta estreita, escavada na pedra. Não há salões, nem janelas, nem entradas de ar. Apenas uma galeria apertada. Um labirinto enorme. O rei Keops não queria um palácio. Queria mostrar o seu poder, construindo a maior sepultura do Egito. Logo encontramos a escada que vai nos levar às duas únicas salas que existem na pirâmide. Esse corredor aqui, bastante inclinado, tem cerca de 50 metros de comprimento. E quando foi descoberto, se pensava que levaria à tumba da rainha. Mais tarde, os egiptólogos descobriram que, na verdade, é um caminho que levava à sala do tesouro do faraó. Aos poucos, a escada vai virando um fosso. E foi feito de propósito para dificultar o acesso dos ladrões. Uma parte do caminho, apesar de cansativo, você ainda consegue fazer em pé, até encontrar uma nova passagem, como essa aqui. Só dá para andar agachado. Mas logo, do outro lado, está a sala do tesouro do faraó. Já não tem mais tesouro algum. Apenas uma sala vazia e um sarcófago de pedra vazio. Os saqueadores do deserto conseguiram entrar na sala proibida. Ninguém sabe em que século. Ninguém sabe onde foi parar o tesouro. Mas a grande pirâmide de Kelps entrou para a história como a maior façanha arquitetônica do mundo antigo. Cada pedra dessas tem cerca de 5 toneladas. São 2 milhões e 300 mil pedras empilhadas aqui, numa época em que não existiam nem rodanas, nem carros sobre rodas. A história das pirâmides é cercada de mistério. Uma força mágica e sobrenatural. Uma estrutura imensa, construída para garantir a ressurreição de uma única pessoa. A vida não acaba quando morre o faraó. Os egípcios acreditavam poder viver para sempre, desde que o corpo fosse conservado. Assim que o rei morria, eram 70 dias de preparação. Um longo ritual para garantir a eternidade. Os embalsamadores tiram as vísceras e limpam o corpo, que deve ser purificado e desidratado. O faraó recebe adornos sagrados e as orações do sumo sacerdote que comanda o ritual. Ele recita as escrituras pedindo proteção para a próxima vida. O corpo do faraó é enfaixado cuidadosamente. A múmia vai sendo preparada. E recebe amuletos. O escaravelho, símbolo da fertilidade e da ressurreição. Uma mistura de mel e resina é jogada sobre a múmia para protegê-la. Outro amuleto, o anki, símbolo da vida que vem do rio Nilo. Uma nova camada de mel e resina. O sumo sacerdote precisa se certificar de que o corpo do faraó vai permanecer intacto. Só assim ele poderá ser habitado por Ká, o espírito da vida, a alma do rei. A múmia está pronta. A cerimônia termina. O esquife é fechado. O faraó já pode esperar pela ressurreição. Com o corpo salvo, a eternidade só depende da aprovação do Deus Sol, a Mon-Ra. Por isso, as pirâmides têm faces voltadas para o nascente e para o poente. O rei ressuscita todo dia bem cedo, acompanhando a trajetória do sol para adormecer à noite. A vitória do corpo sobre o tempo. As múmias eram tão bem preparadas que atravessaram séculos e não foram destruídas. Esta foi encontrada no Vale dos Reis, no sul do Egito. Provavelmente, a múmia de um príncipe, filho do faraó, Sete Segundo. Tem 3.100 anos e permanece intocada. O paraíso, além das privações do deserto. A vida, além da morte. A conquista da eternidade sempre foi uma obsessão para os antigos egípcios. Evitar a decomposição da carne era ter um corpo para o espírito ressuscitar. Durante séculos, toneladas de areia cobriram tumbas e múmias, preservando o maior tesouro arqueológico da humanidade. Mas o país que vivia pensando no futuro da alma, faz do passado ser o principal ganha-pão. O zelo na conservação dos sítios arqueológicos é uma questão de sobrevivência para o Egito. 60% do dinheiro que entra no país vem do turismo. A restauração é um investimento e um reencontro com o passado. Nas paredes, o modo de vida, a rotina, as roupas dos ancestrais. Os animais sagrados e os rebanhos que alimentavam as cidades do princípio da civilização. Os rudimentos da escrita aparecem nas tumbas de Saqqara, onde eram enterrados os nobres. É a prova de uma sociedade de classes. Sua nobreza tinha direito a sepulturas de pedra, o povo não. A eternidade para os poderosos. E ninguém teve mais poder do que o construtor do templo de Karnak, na antiga cidade de Tebas, hoje Luxor, no sul do Egito. Todas essas estátuas são de Ramsés II, o Grande. O faraó que dizia ser filho do Deus Sol, Amon-Há, governou o Egito durante 67 anos. Mandou fazer oito templos para agradecer as vitórias, as guerras que venceu. As colunas são do mesmo tipo de pedra usada na construção das grandes pirâmides. As inscrições trazem oferendas ao Deus Sol, relatos de batalhas, os feitos do reinado do faraó. Ramsés o Grande, o poderoso rei do Egito, se ajoelha diante do Deus Amon-Há. Ele estava governando o Egito há 30 anos e pede permissão para governar para o mais 30. A deusa Mute, mulher de Amon-Há, aparece abençoando o rei. E o deus Tote, da sabedoria e do conhecimento, registra por escrito a aprovação de Ramsés pelo deus Amon-Há. O poder ilimitado de Ramsés II se estendeu por todo o território. No norte, na cidade de Memphis, uma estátua gigante repousa num salão construído só para abrigá-la. A estátua só está no chão porque foi derrubada por um terremoto. Um Ramsés de 13 metros e meio de altura e 180 toneladas. Do tamanho do poder do rei que teve 53 mulheres e 250 filhos. Esta é a única estátua conhecida do rei Kelps. O construtor da maior pirâmide do Egito tem uma estátua de 7 centímetros e meio. Por isso, muitos historiadores duvidam de que ele realmente tenha sido o construtor da grande pirâmide. Na terra de enigmas e mistérios, apenas mais um a ser decifrado. O amor no tempo dos faraós. Os primeiros a usar a camisinha. E a vida à beira de um oásis. Veja a seguir. O tempo sem a tensão das horas. Sem a rapidez dos segundos. No Egito, nenhum momento é fugaz. A vida contada em milênios. O mundo gira resistente como a dança da roda. Joia do folclore egípcio em que o dançarino rodopia durante 35 minutos sem cair e nem ao menos ficar tonto. Superação. Adaptação de um povo que usa tudo que a natureza dá e faz o mundo girar a seu favor. De que outra forma enfrentariam a aridez do deserto? Só resta vencer a miragem e chegar ao oásis. Embora o maior deles, El Faiun, não seja bem o que se espera de um oásis. Nem sombra daquelas palmeiras verdejantes dos filmes de aventura no deserto. A primeira visão de El Faiun é Medinet. Uma cidade com mais de 400 mil pessoas bem no meio do oásis. Criativa e desorganizada. Misturando caos e tradição, Medinet, a capital do oásis, é o símbolo da capacidade inventiva dos Egitos. O deserto pode ser vencido. Basta usar a força da natureza. Técnicas de irrigação do tempo dos faraós continuam fazendo jorrar novos canais em El Faiun, levando água para as fazendas da região. É assim há 5 mil anos. Reciclar velhos conhecimentos garante a sobrevivência do povo do deserto. A tradição atada ao futuro. Tudo em El Faiun junta o novo ao rudimentar. Os camponeses herdaram costumes ancestrais e profissões milenares a pastores em El Faiun desde antes dos faraós. Um ofício passado de geração em geração. Devemos aos egípcios a domesticação dos animais. Para os historiadores, eles foram o primeiro povo a reunir rebanhos. Inventaram o manejo das ovelhas. Um pastoreio. Como na antiguidade, os pastores de hoje conduzem o rebanho pelos oásis e margens férteis do Nilo, de onde os agricultores tiram a produção do país. Criar, descobrir, adaptar. Desde as épocas mais remotas, há sempre um sentido prático nas invenções egípcias. No amor dos faraós, inovação era o sexo seguro. Os reis usavam a camisinha de tripa de carneiro. Engenho que criou a cadeira de quatro pernas. Vaidade que inventou a peruca de cabelos naturais. Sobrancelhas e olhos pintados, os primeiros cosméticos. Observar, ouvir, escrever. O papiro, antepassado do papel. Os hieróglifos, a voz do alfabeto. O rio Nilo, represado, inundando séculos de história. A ameaça vinha do maior lago artificial do mundo, em Açuã, no extremo sul do país. O templo de culto a Ísis, a deusa guardiã do Egito, poderia ter ficado debaixo d'água, quando a represa encheu de uma vez. Essas vigas de ferro indicam o local exato onde o templo foi construído. Mas ele não está mais aqui. Um mutirão de arqueólogos e engenheiros, serrou coluna por coluna, em 1972. O templo foi desmontado, dividido em 40 mil pedaços. Foi levado de barco, apenas um pouco mais para o norte. E remontado, como se fosse um quebra-cabeças gigante. O novo local, a ilha sagrada de Philae. O enorme santuário de granito, feito para agradecer as inundações do Nilo, que fertilizavam as margens e traziam fartura para os antigos egípcios, agora está a salvo das enchentes. Uma transposição tão detalhista, nunca tinha sido feita no Egito. O templo ficou exatamente igual ao que era. A mesma posição, os mesmos portais, os mesmos desenhos. Foram seis anos de um minucioso trabalho encaixando pedaço a pedaço, os 40 mil blocos de pedra do templo. O esforço criativo de antepassados e descendentes se estende a outros templos antigos. Em Comombo, o pioneirismo desta civilização ainda está escrito nas colunas e nas paredes. As primeiras leis da ética estão gravadas nas pedras, sempre misturando medicina e ecologia. Um homem que matava um pássaro não merecia a ressurreição. Um médico que não informava o paciente sobre a gravidade de uma doença não merecia o respeito dos colegas. Inventaram as primeiras especializações médicas. Estudaram os ossos e as articulações. As mulheres grávidas e as posições para o parto. Criaram instrumentos cirúrgicos. De bisturis a boticões. Da tesoura ao uso médico da balança. Passaram a medir o tempo. Inventaram o calendário. O ano de 12 meses. O mês de 30 dias. As estações do ano. A cronologia como forma de prever e prevenir. Plano sempre a longo prazo. Uma marca cultural. Uma obsessão que permanece até hoje. Os egípcios já estão preocupados com as consequências da destruição da camada de ozônio. Com a elevação do nível dos mares, a cidade de Alexandria corre o risco de ser tragada pelo Mediterrâneo. Por isso, o governo está construindo essa barreira de pedra. Um muro dentro da água para proteger Alexandria. Simples e grandioso. Blocos colossais e empilhados feito brinquedos. Separam o mar da cidade, mas unem passado e futuro. O que mantém esse elo? A habilidade engenhosa de criar e buscar soluções atravessando séculos. A capacidade de apresentar surpresas. Há sempre algo por nascer. A celebração da vida é um ritual eterno. A tradição é apenas uma pista do que ainda virá. Como na dança da roda, viver é reverência. Movimento e equilíbrio. A vida gira para frente. As herdeiras de Cleópatra. Como vive a mulher no país onde os homens andam de mãos dadas? Veja daqui a pouco. A descrição como virtude. A roupa negra sob o calor do deserto. A cabeça coberta e respeito a Allah. A prisão por detrás do véu. No contraditório mundo das mulheres do Islã, a negação que instiga. Sensualidade e cor. O que aconteceu com as herdeiras de Cleópatra, a última rainha do Egito? Transgressora de costumes, casou com quem quis. Quantas vezes quis. Deixou que o prazer governasse o corpo. E dizem, se matou por amor. A rainha nua de Alexandria. O corpo preservado da curiosidade que devassa e perturba. Na praia onde Cleópatra se banhava, uma mulher se esconde do olhar alheio. Mas aos poucos, elas surpreendem. Vão tirando o véu. E cada vez mais buscam pequenos prazeres que antes eram vetados porque pertenciam aos homens. Já não é mais surpresa. O rapaz vai cantando os pontos. E o mundo masculino do trabalho é compartilhado desde cedo. Mulheres ainda adolescentes disputam as vagas da tapeçaria de igual para igual. Um a um, os tabus vão caindo. Essas adolescentes moram no sul do Egito. A região mais conservadora do país. Estão perfiladas no pátio da escola agrícola Al-Gurna. Elas vão aprender técnicas que depois vão ensinar aos agricultores. Na verdade, vão fazer mais do que isso. Pela primeira vez, as mulheres de Al-Gurna se preparam para competir. Uma novidade para os rapazes acostumados ao privilégio da exclusividade. O professor mostra a fórmula para a fabricação de iogurte. A primeira turma mista em uma escola pública no sul do Egito teve que ter autorização especial para funcionar. Só estão aqui as filhas de famílias que concordaram com a inovação. Apesar deles estudarem juntos, eles estão separados dentro da classe. Os meninos parecem bem mais envergonhados. O rapaz não se importa com a mistura e até prefere. Acha que vão poder competir e trabalhar juntos pelo Egito. A moça diz que os pais dela acabaram concordando e que é só uma questão de tempo para todo mundo se acostumar. Uma demonstração pública de afeto. Um homem e uma mulher. Uma raridade no Egito. Mas não significa que eles não sejam afetivos. Os meninos andam abraçados. Homens maduros podem ser vistos de mãos dadas. Aqui é o hábito mais normal do mundo. E ninguém vê nada de mal. Ninguém reclama das demonstrações de amizade. No amor é diferente. Os arroubos de paixão de Cleópatra ficaram no passado. A poderosa rainha que governou o Egito durante o domínio grego é uma lembrança remota. Uma cabeça de pedra é a única imagem de Cleópatra no Museu de Alexandria. Mas no salão dedicado à mais famosa das rainhas, nenhuma outra estátua poderia dizer tanto sobre Cleópatra. Afrodite, a deusa grega do amor. A inspiração de uma mulher que queria o poder, mas não abria a mão da paixão. Mil e quinhentos anos antes de Cleópatra, uma mulher já mandava no Egito através de artimanhas. Hatshepsut, a rainha que usava a barba postiça para mostrar que era poderosa como os homens. Quando o rei morreu, ela se casou com o príncipe, seu enteado de nove anos de idade, e assumiu o lugar dele. Quando o marido cresceu, matou Hatshepsut e recuperou o trono. Na longa história de poder e sedução do Egito, nenhuma rainha foi mais bela do que Nefertiti. Tão bela que mesmo sendo irmã do rei, foi escolhida para se casar com ele. Akenaton, o rei feio, tinha fixação pela beleza. Um revolucionário que mudou a arte, mudou a capital, mudou até de Deus, mantendo a tradição de governantes fortes e carismáticos. Forte e carismático como o presidente Nasser, o estadista que proclamou a república. Quando ele morreu, em 70, o vice assumiu, o Nobel da Paz Anwar Sadat, que foi assassinado em 81. O vice também assumiu, Rosni Mubarak, que por via das dúvidas, não tem vice até hoje. No poder, há 18 anos, Mubarak foi o candidato único da votação que o reelegeu em setembro. Mais seis anos de mandato. Ele controla a imprensa e o parlamento. Só enfrenta a oposição dos grupos terroristas. Por isso, a preocupação obsessiva com a segurança. Acompanhando nossa equipe, sempre um agente armado de metralhadora. Houve momentos em que fomos escoltados por soldados do exército com coletes à prova de bala. O medo do terror parece não abalar a simpatia genuína de um povo alegre e espirituoso. Suco de ervas naturais. Curiosos, brincalhões, o Egito nos deixa em casa. Há algo de familiar no mercado El Khalili, no Cairo. Nesses tempos difíceis, a pechincha une os povos. Vinte libras. Não, vinte e cinco. Vinte e cinco? Sim. Pais? Não. Vinte e três? Vale. Vale? Vale. Pais, não. Esse é jogo duro, hein? Ele está tentando me vender uma... Gilaba, gilaba. Está tentando me vender uma roupa completa aqui. Uma galabia, que é a roupa que eles usam. Ofereci quinze libras. Ele quer vinte. Ofereci dezenove. Ok. Na linguagem universal dos costumes, a palavra Brasil é repleta de significados. Ronaldo, Romário e Bibito. Café. Os egípcios adoram café. Quase tudo que eles consomem vem da Tunísia. Não importa, café é sempre brasileiro. Nossa bandeira enfeita a casa mais tradicional de Alexandria. Um ponto de encontro. Aqui podemos ter um pouco do olhar egípcio sobre o Brasil. Somos estranhos, exóticos, mas pelo menos bebemos café. Na visão deles, um terço do Brasil é de lavoura de café. Toda aquela faixa verde escuro. Uma imensa plantação que começa no Rio Grande do Sul, passa por São Paulo, Rio, Bahia, Pernambuco e só acaba lá em cima no Rio Grande do Norte. Vai explicar que o Rio Grande do Sul não produz café e que não é o forte do Nordeste. Não adianta nossos cafezais, a nossa virtude. O Brasil está lá. O Brasil está lá. Daqui a pouco, milagre no deserto. Por que os egípcios adoram as águas do Nilo? E a mesquita onde as mulheres só podem rezar do lado de fora. Um país nasce nas margens de um rio. O Egito é uma dádiva do Nilo. O rio imenso que interrompe a aridez para trazer vida e alimentar a região mais seca da África. Ao lado do Sol, é como uma divindade reverenciada desde as eras mais remotas. Ao fundo, as montanhas calcárias do Saara. Ao lado, um vale verde, fértil. O maior rio do mundo, com 6.500 quilômetros de extensão, nasce bem mais ao sul, recolhendo água de lagos e rios menores. Mas quando entra no Egito, não recebe mais afluente algum. Vai inundando de nutrientes o lodo de suas margens. O Nilo segue para o Norte, cortando o país inteiro. Onde o Nilo toca o deserto, a areia se fertiliza. Deuses se juntam aos reis, a vida se separa da morte. O rio Provedor do Egito é a linha que cruza o caminho do Deus Sol. A margem direita, onde o Sol nasce, pertence a esta vida, às cidades, ao povo. A margem esquerda, onde o Sol se põe, é das tumbas e dos mortos. Onde os deuses encontram os faraós. No mundo sobrenatural dos templos da margem esquerda, reis sepultados desfrutam da ressurreição. O espírito do faraó é conduzido pelas divindades mitológicas do Egito para aproveitar o dia. A noite é para o descanso dos mortos. E para a diversão dos vivos. Os egípcios não dispensam uma festa. Entram pela noite apreciando a sensualidade da dança do vento. Povo festeiro, mas profundamente religioso. Na deslumbrante mesquita de Muhammad Ali, no Cairo, lustres de cristal, paredes de alabastro. É uma mesquita aberta a qualquer turista. Mas existem aquelas em que só os muçulmanos podem entrar. É obrigação de todo muçulmano rezar cinco vezes ao dia, com o rosto voltado para a Meca e em qualquer lugar limpo. Mas na sexta-feira, o dia santo do Islã, eles têm de ir a uma mesquita. Nesta, que é uma das mais procuradas do Cairo, eles montam tendas do lado de fora da mesquita para poder abrigar todo mundo. As mulheres, separadas dos homens. Algumas mesquitas chegam a dispensar a presença das mulheres, alegando que elas não são tão necessárias quanto os homens. Mas a religiosidade das egípcias é tão grande que elas vêm mesmo assim, ainda que tenham de ficar do lado de fora. Os homens só têm de ficar descalços. Ninguém pode entrar numa mesquita de sapatos. A disciplina religiosa do islamismo é cumprida à risca. Rezam em árabe agradecendo a Allah e a Mahomet, seu maior profeta. Para os muçulmanos, Jesus Cristo não é o filho de Deus. Como Mahomet, ele é apenas um profeta. Mística e populosa, a cidade das torres e das mesquitas, Cairo é o centro da maior região metropolitana do norte da África. 16 milhões de pessoas vivem aqui, enfrentando todo dia o caos do trânsito. O rush chega a durar nove horas. Problemas de uma cidade de mil anos. Jovem capital para um país tão antigo. O museu do Cairo guarda os vestígios das velhas capitais dos faraós. São 120 mil peças. Algumas têm quase 5 mil anos. Um acervo sempre renovado pelas novas descobertas. Alguns historiadores acham que o país não encontrou nem 30% do material arqueológico que ainda estaria oculto. Uma parte da história ainda desconhecida, que poderia inclusive desmentir ou aprofundar antigas teorias. Os egípcios estão sempre pisando sobre o passado. Em algum lugar debaixo da terra, pode haver um segredo não revelado. Catacumbas descobertas por acaso. Foi uma roda de carroça presa num buraco que provocou a escavação e a surpresa. É uma riqueza arqueológica tão grande que um novo capítulo da história pode estar escondido aqui, no subsolo. As catacumbas de Alexandria são do início da era cristã, construídas durante a ocupação romana. Um cemitério público escavado na rocha. As famílias mais ricas tinham direito a jazigos maiores com estátuas para velar seus mortos. Deuses que poderiam ser egípcios, gregos ou romanos. Uma mistura de mitologias por causa dos vários povos que dominaram a cidade. No salão principal, a figura de Medusa. A mulher de cabelos de cobra transformava em pedra todos os que a olhavam nos olhos. Domesticar serpentes é um costume aqui. Ruim é quando eles tentam agradar um gringo. Essa não é uma sensação muito agradável aqui, não. Ok, meu amigo. Muito obrigado. Chocrã, chocrã, pode tirar. Muito obrigado. A mais velha e a mais nova de todas as pirâmides. E a estranha energia dos túmulos monumentais. Daqui a pouco. A mais antiga construção de pedra da história da civilização ainda está de pé. A pirâmide de degraus de Saqqara ficou pronta em 2686 a.C. O rei Zouser da terceira dinastia egípcia queria uma escada para o paraíso. Achava que a alma só subiria ao céu se sua tumba tivesse degraus. De dentro de uma guarita de pedra, a estátua do próprio Zouser vigia a pirâmide. Mas o rei guardião não impediu que sua tumba fosse profanada e nem que o seu tesouro fosse roubado. As pirâmides fascinaram os povos invasores do Egito. Os árabes que chegaram aqui em 642 d.C. são os autores do provérbio. O tempo resiste a tudo, mas as pirâmides resistem ao tempo. As pirâmides de Keops, Kefren e Miquerinos são as mais famosas. Mas ainda existem 107 pirâmides espalhadas pelo Egito. Alguns especialistas acreditam que, pelo menos as maiores, foram construídas por escravos em desumanas jornadas de trabalho debaixo de chicote. Para o egípcio, Zahri Awas, diretor do Parque das Pirâmides de Gizé e um dos mais importantes arqueólogos do mundo, isso não é verdade. Awas diz que já foram encontrados papiros informando sobre o pagamento dos homens que trabalharam na construção. Para o pesquisador, se tivessem mesmo sido escravos, não teriam construído monumentos tão perfeitos. Perfeição que tem seduzido povos nos quatro cantos do mundo. Uma sedução que dura séculos. A arquitetura feita para ser eterna como matéria acabou virando eterna como ideia. Uma pirâmide de vidro em frente ao Museu do Louvre, em Paris. O desenho arquitetônico mais antigo do mundo é o monumento mais moderno da capital da moda.